A hora chegou, aqui é o lugar, no centáculo de amor Maria aqui está, Mãe da Divina Graça Seu Esposo quer agir neste lugar A hora chegou, aqui é o lugar, no centáculo de amor Maria aqui está, Mãe da Divina Graça Seu Esposo quer agir neste lugar Venha sobre nós, fala para os santos Derrama tua unção, batiza-nos, Senhor Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós E como em paz de fogo, batiza-nos, Senhor Venha sobre nós, fogo abrazador Derrama tua unção, batiza-nos, Senhor Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós E como em paz de fogo, batiza-nos, Senhor Batiza-nos, Senhor Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós